Olá, sejam muito bem-vindos! Eu me chamo Adassa e hoje eu trago para vocês a Emília. Ela é um bonequinho com 32 cm, o cabelinho de tecido. Então, vamos ao passo a passo. Eu vou começar pelo sapatinho. Um sapatinho amarelo e outro vermelho. Coloquei tecido duplo, porque eu gosto de usar tecido, mas se você quiser usar feltro, você baixa a cortação uma vez, não precisa ser duplo. Risquei. E vou costurar apenas nessa parte de cima, pegando aqui com retrocesso e costuro em cima do risco e encerro com retrocesso. Pronto, aqui eu já fiz a costura. Agora, vou cortar o excesso. E essa parte de baixo, eu corto no risco. Agora, eu desviro. Eu usei uma linha pele, cor pele, para não precisar ficar mudando de linha o tempo inteiro. Agora, repuxa, para ficar bem, com um caimento legal. Fazer a mesma coisa no sapatinho amarelo. Agora, eu vou costurar, vou cortar a perna. A meinha é verde. Uma é mais alta do que a outra. Então, a perna será branca. Eu uno os tecidinhos com a costurinha. Aqui na marcação. O molde tem a marcação do mais alto e mais baixo. Passei uma costura reta, com pontinho dois. Abri a costura. Aí, agora, eu vou encontrar as costuras. E vou colocar um alfinete. Tem que colocar o alfinete bem no meio da costura, entrando e saindo. Porque na hora que passar a costura, vai dar certo. Vai ficar bem casado. Dá uma esticadinha e vou fazer a mesma coisa com o outro. Essa daqui é a meinha mais curta. Então, eu vou posicionar a marcação mais baixa, rente com a costura. E é só riscar. Fiz isso nos dois. Depois que eu risco, eu corto exatamente no risco. Já cortei os dois pezinhos. Agora, eu levanto. O alfinete continua lá, tá? Não tirei. E vou posicionar o peito do pé. O sapatinho. Se você for cortar em feltro, lembre de cortar de forma espelhada. Vou colocar o alfinete, para não ficar saindo do lugar. E por trás desse sapatinho, eu vou colocar a fita de cetim. Eu vou usar uma que tem uma colorida. Posiciono por trás do sapatinho. Porque quando eu passar a costura, eu já prendo essa fita. Agora, eu vou passar uma costurinha com retrocesso, no começo e no final. Já passei minha costurinha. Agora, eu vou colocar a parte de trás do sapatinho. Corto um quadrado maior do que o pé. Dobro a ponta. Deixo rente com a frente do sapato. Não precisa nem costurar. Só basta deixar rente. E agora, com jeitinho, eu sobreponho a outra parte do pé. Deixo alinhado. Prendo com o alfinete. Faço a mesma coisa com o outro. Agora, eu vou marcar aqui na lateral, que é por onde eu vou encher depois. Então, eu não vou costurar essa parte que vai encher. Só é passar uma costura com o pé de máquina em toda a volta. E na hora que eu estiver costurando, eu dou uma olhadinha para ver se está bem alinhado. A parte de trás com a parte da frente do sapato. Aqui, eu já costurei. Vou cortar o excesso. A abertura para onde eu vou encher, eu não corto. Deixo o tecido sobrando para facilitar na hora dos pontos invisíveis. E agora, é só cortar todo esse excesso. Desvira. Acomoda todas as costuras. E faz a mesma coisa com o outro pezinho. Aqui está a abertura para onde eu vou encher. Então, acima dela, eu vou fazer uma costura. Porque eu só vou encher dessa costura para baixo. Fiz as costurinhas com retrocesso no começo e no final. Estão vendo que fica uma abertura na lateral e uma abertura em cima. E aqui uma costura. É necessário fazer para que a bonequinha possa sentar depois. Agora, eu vou cortar o corpo. Isso aqui é a auréola do tecido. E essa parte de baixo é onde eu corto o tecido, né? A metragem. Então, eu vou unir no sentido da auréola. Cortei dois tecidinhos que caibam o molde do corpo. Passei a costura. Agora, eu abro a costura. Vou posicionar um em cima do outro. Alinhando bem a emenda. Posiciono o molde e risco. Depois que eu risco. Vou prender com o alfinete para não ficar saindo do lugar. E vou cortar exatamente no risco. Aqui eu já tenho a frente e costa. Agora, a parte que será a frente, eu coloco alternado ao pezinho. O sapato amarelo vai ficar do lado do vermelho. Deito para cima. Colocando frente com frente. Vou alinhar aqui, deixando um espaço de meio centímetro entre as pernas. E vou passar uma costura de segurança. Passei a costura. Agora, eu vou fechar o corpo. Sobreponho. E vou passar um retrocesso no começo. Com o pé de máquina. Chegando aqui, eu vou deixar o espaço para desvirar a peça. Não vou costurar esse pedacinho. E continuo costurando e encerro com o retrocesso. Aqui eu já costurei tudo. Corto as pontas. Porque isso facilita quando desvirar. Facilita não, fica mais bonito o acabamento. Quando você desvirar, a pontinha fica bem feita. Por isso que é necessário cortar esse excesso de tecido das pontas. Agora, eu vou empurrar as perninhas para dentro. E vou fazer a cabeça. Tecido direito com direito. Tecido duplo, né? Risco a cabeça. E corto no risco. Minhas modelagens são calculadas para a máquina doméstica. Se eu for fazer em uma industrial, eu tenho que deixar uma margem um pouquinho maior. Como se fosse uma máquina doméstica para dar certo. Pronto, costurei com o pé de máquina. Depois que já estava cortado. Agora, eu vou cortar o excesso. Nessa curvinha do pescoço, eu faço um pique próximo à costura. E depois, é só cortar o excesso. Desvira. E agora, eu vou colocar por dentro do corpo. Aqui, eu não preciso me preocupar com a frente, porque a cabeça é toda branca. Vou encontrar as costuras laterais e colocar um alfinete. Dou uma arrumadinha aqui. E agora, eu vou costurar essa boca. Já passei a costura. Agora, eu corto um pouco esse excesso. E agora, é só desvirar. Pela abertura que eu deixei na lateral, eu vou puxando primeiro as perninhas. Prontinho. Eu gosto de vincar bem aqui essa abertura, porque quando vai fazer os pontinhos invisíveis, fica mais fácil. Aqui, ó. Ajeito os cantinhos. Cuidado para não furar a peça quando for ajeitar esses cantinhos. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a perna. Unir os tecidos com a costura reta. Depois, eu abro as costuras. Dobro. E vou riscar o braço. Mas, antes, tem que colocar os alfinetes para ficar certinho a emenda dos tecidos. Aqui, eu já coloquei os alfinetes e vou riscar os braços. Eu marco, faço um vinco para saber exatamente onde eu vou colocar a emenda da costura, né? Que será a altura da manga e risco. Depois que eu risco, eu costuro exatamente em cima do risco. Deixando apenas as aberturas por onde eu vou desvirar. Já costurei. Agora, eu vou cortar o excesso. A parte que está aberta, deixa o tecido sobrando. Eu costurei com o ponto 2 e bem apertadinho para a linha branca não ficar aparecendo nessas cores mais escuras. Porque não dá para ficar trocando de linha, né? A parte vermelha com vermelha e a parte branca com branca. Então, o ponto tem que estar bem apertadinho para não aparecer quando desvira. Aqui, eu vou vincar. Prontinho. Agora, eu vou encher o corpo. Vou encher todas essas partes. Fechar todas as aberturas com pontinhos invisíveis. Já fiz isso. Agora, eu vou prender o bracinho. Passei uma linha pipa 10. Entrei no botão. Prendi o botão. Agora, um dedo abaixo da linha do pescoço. Eu passo uma agulhão de forma reta. Pego o outro braço. Saio do outro lado. Passo o botão. E vou voltar. Voltei bem ao lado da outra linha que eu já tinha passado. Agora, eu tiro a agulha. E vou amarrar as duas pontas. A que eu deixei sobrando no começo. E essa de agora. Faço uma laçada. Aperto. Vejo aqui. Está bom. E agora, eu faço dois nós. Estou usando a linha pipa 10. Ela é resistente. Estão presos os bracinhos. Agora, eu vou fazer a saia. A saia. Eu cortei 27 por 13. O amarelo e o vermelho. Passei duas costuras laterais. Agora, eu vou abanhar. Vou dobrar duas vezes. Deixe uma largura boa que caiba o elástico que você vai passar. Faço isso na parte do elástico e na barra. Agora, eu vou passar o elástico. Com o abridor de casa. Aqui, próximo à emenda. Eu vou abrir um pouquinho o tecido. Para poder entrar com o elástico. Meço o elástico na cinturinha dela. Vou passar com o grampo de cabelo. Coloco o grampo dentro do elástico. E agora, eu vou passando. E agora, eu só passo assim, gente. Eu estou achando melhor do que com o alfinete. Pronto. Encerrei. Pego as pontinhas. Visto a boneca. Que é para ter a certeza que vai ficar certinho. Vai que eu aperto demais esse nó. E depois, eu fico muito apertado na boneca. Então, eu gosto de fazer esse nó já vestido nela. Pronto. E está pronta a saia. Agora, é só vestir de forma desencontrada com o corpo. Vermelho com amarelo. Assim. Agora, eu vou fazer os detalhes das costuras. Com a linha de bordar preta. Mas, como eu estou sem linha de bordar preta. Eu vou usar uma linha de crochê e um agulhão. Entro bem mais abaixo. Com a linha. E saio em cima. Um pouquinho acima do que eu quero. Que é para voltar fazendo um ponto atrás. Depois que eu faço esse ponto atrás. Para travar a linha. Eu vou fazendo pontinhos de alinhavo. Quando está próximo de encerrar. Eu saio um pouco mais à frente. Que é para também encerrar com um ponto atrás. Agora, eu vou escorregar essa agulha por dentro. Até sair lá embaixo. Próximo à linha que eu entrei. O local que eu entrei. E agora, eu corto essas pontinhas. Dá uma puxadinha para esconder as pontas. O bracinho, eu vou fazer a mesma coisa. Eu começo bem aqui na parte de dentro. Saio um pouquinho à frente do que eu quero o ponto. Para poder fazer um pontinho atrás. E vou fazendo agora todo o restante. Alinhavo. Até encerrar. No final, eu faço a mesma coisa. Saio um pouquinho mais à frente. Para voltar fazendo um pontinho atrás. O pontinho atrás é bom. Porque trava a linha. E escorre com a agulha por dentro. Até chegar próximo à outra. E corto. Aí, dou uma puxadinha para esconder as pontinhas. Vou fazer a mesma coisa na outra perna e no outro bracinho. Agora, eu vou fazer um detalhe na saia. Por trás, eu faço um nózinho na ponta da linha. E por trás, eu entro com a agulha. Deixando o nó atrás. Faço os pontinhos palito. Faço dois. E depois mais dois. Um pouquinho mais para baixo. E escondo com um nózinho atrás. Na parte de baixo da saia. E vou fazer a mesma coisa na barriguinha dela. E aí Ah, falta colocar esses. Esses botões. Eu vou colocar de formas alternadas. Também não tem segredo. É só costurar botões. Porque eu já costurei. E ficou assim. Eu cortei dois tecidos. De 40 por 40. Se você quiser que fique mais comprido. Você corta 40 por mais alguma coisa. 43, 45. O tamanho que você quiser. O importante é que seja 40 por alguma coisa. Eu coloquei 40 por 40. E agora eu vou cortar esses dois tecidos. Em tirinhas de um centímetro. Vou fazer assim toda a extensão. Cortei tudo. Agora eu vou alternar as cores. Aqui tem o tecido amarelo com vermelho. Então eu boto vermelho para baixo. Amarelo para cima. Vermelho para baixo. Amarelo para cima. E vou alternando. Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. Para o cabelinho ficar bem colorido. Depois que eu juntar tudo. Aí eu vou passar uma costura bem no meio. Com retrocesso no começo e no final. Aqui eu já passei a costura. Agora eu tomo tudo para lá. Deixando a costurinha aqui para baixo. Agora vamos à cabeça. Na parte de trás. Um dedo acima do pescoço. Eu faço uma linha reta. Estou usando a caneta fantasma. Agora aqui. Ao lado da cabecinha. Eu marco. E na parte de cima. Três dedos abaixo. Na parte do meio. Eu marco também. Agora da marcação lateral para o meio. Eu passo uma linha. Na diagonal. E é nesse lugar onde eu vou prender o cabelo. Pego o meio do cabelo. Passo a cola atrás. E vou botar o meio. Centralizar aqui em cima da cola. Deito o cabelinho para cima da cola. E espero a cola esfriar. E agora eu vou colando a costura do cabelo. Aquela costura que foi passada no meio do cabelo. Eu vou colando aqui. No risco. E foi feito. E vou fazendo isso até a ponta. Chegar bem. Nessa parte mais alta da marcação. A ponta vai encerrar aqui. Na pontinha. Do... Desse meio. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou passando a cola. Se você achar que vai ficar muito comprido. Aí você vai juntando um pouquinho o cabelo. Que é para ele chegar com a ponta certinho aqui. Agora fica segurando até a cola esfriar. Pronto. Tudo colado. Agora eu abro. Parte de trás. Espalho bem o cabelo. É importante. Se ele bem abertinho. E vou passar a cola com movimentos de vai e vem. Até chegar na costura. Que emendou a cabeça. Agora com cuidado. Eu jogo todo esse cabelo para trás. Com cuidado para ele não ficar dobrado. E aqui vou organizando todas as tiras. Para cobrir toda essa parte de trás. Vou colando até que esse cabelo chegue na costura da cabeça. Na emenda da cabeça. Espere esfriar. E agora eu vou colando essa parte da frente. Também da mesma forma. Passo a cola com movimentos de vai e vem. E vou subindo as tiras. É importante que as tiras da frente. Se encontrem com as tiras de trás. Em toda a extensão da cabeça. Porque quando for fazer o penteado. Não pode ficar nenhuma parte descoberta. Aqui eu deito para lá. Até chegar na costura da cabeça. E a parte de trás eu deito para cá. Até chegar na costura da cabeça. Fazendo assim o encontro das tiras. As tiras da frente e as tiras de trás. Sempre esperando a cola esfriar, tá? Pronto. Tá tudo encontrado aqui em cima. A de trás terminou em cima. E a da frente também terminou em cima. Estão todas encontradas. Então, quando eu abrir aqui no meio. Não vai ficar nenhum buraco. Nenhuma parte aberta. E agora é só arrumar os dois pitóis. Vou organizando as tiras. Eu vou amarrar com a própria tira. De tecido. Aí essa parte aqui vai de seu gosto. Se você quer deixar grande. Se você quer deixar curto. Se quer deixar desalinhado. Se quer cortar para ficar mais alinhado. O meu eu vou cortar. Mas eu estou achando bem bonitinho assim também. Desengonçado. Mas eu vou cortar as pontas. Deixar mais curtinho. Mas isso vai de seu gosto. Prontinho. Agora eu vou fazer dois lacinhos verdes. Para colocar. Eu cortei 14 por 14. Dobro. Vou passar a costura na parte de baixo. Deixando uma abertura para desvirar. Aqui a abertura. Agora eu abro no sentido contrário. E passo costura nas pontas. Costurei. Corto as pontinhas para ficar mais bonito quando desvira. Aqui não pode ter excesso de tecido nas pontas. Porque se ficar excesso de tecido nas pontas. Ela não vai ficar pontuda. Agora com a linha bem no meio eu faço um alinhavo. Enrolo. E agora eu faço um nó para prender essa costura. Agora eu pego um pedacinho de tira. Dobro assim. Com as pontinhas para o meio. Abraço o laço. E vou passar uma costura aqui bem no pezinho do laço. Corto o excesso. Vou passar um pingo de cola aqui atrás. Só para estabilizar essa tira. E está pronto o lacinho. Agora eu vou colar na boneca. Segurando até a cola esfriar. Agora vamos ao rostinho. Vou traçar uma cruz. Para marcar o meio do rostinho. Do meio da cruz para cá. Um centímetro e meio. E do meio da cruz para lá. Um centímetro e meio. Dessa marcação para lá. Dessa marcação para lá. Eu vou marcar. Um centímetro. E do risco para baixo, meio. E do risco para cima, meio. Formou um quadrado de um centímetro. Agora eu fecho esse quadrado. Só que eu não vou fazer a bonequinha com o olho quadrado. Eu vou fazer arredondado. Eu vou preencher esse quadrado. De forma que fique arredondado. Com tinta de tecido e um boleador. Vou usar a parte de trás de um pincel que é grande. E fica um boleador grande. Então eu sujo. O meio do olho. E depois eu espalho essa tinta. Com um boleador menor. E vou preenchendo. Dando forma. Ao olhinho. A boca eu vou usar a tinta vermelha. Com um boleador grande. Faço duas bolinhas. Uma ao lado da outra. E uma bolinha embaixo. E agora com a pontinha do boleador. Eu vou espalhando. Para dar forma ao coração. Se você gosta do meu trabalho. Curta. Comenta. Compartilha. Me segue lá no Instagram. Arroba. Menina. Bolicosa. Sem o cedilha. Tem a página no Facebook também. Prontinho. Agora eu vou fazer os cílios. Com a caneta Micron. Vou traçar três linhas compridas. Em cima. E também vou fazer na parte de baixo. Também abrir a aba seja membro. Se você tiver interesse. Eu coloco. Vou colocar dois vídeos exclusivos para os membros. Dois vídeos por mês. Agora eu vou fazer o blush. Vou usar blush mesmo. Tiro o excesso. E marco o rostinho dela. Para dar um brilho nesse olhar. Vou com o boleador. Eu vou na tinta branca. E faço duas bolinhas dentro do olho. Agora eu vou fazer a calçola. Cortei 42 por 18. E passei uma costura lateral. Agora eu abro. E vou abanhar. Dobro duas vezes. Dobro. De um jeito que caiba. O elástico. Abanhei. Tanto a parte de cima. Como a parte de baixo. Agora eu marco o meio. Centralizo bem essa costura. Para que ela fique no meio. Dois dedos acima eu marco. E com a distância de um dedo. No entre perna. Eu vou marcar. Vou passar uma costura aqui. Em cima dessa marcação. Costurei. Agora eu vou abrir. Corto o excesso. Nas pontinhas desse retângulo. Eu faço um pique bem próximo à costura. Agora eu vou passar o elástico. Vou passar o elastex. Com pontinho de alinhavo. Vou fazendo um pontinho de alinhavo na barra e na cintura. O pontinho de alinhavo é entrar e sair. Entrar e sair com a agulha. Caminhando. Deixo as pontas sobrando. Não vou amarrar agora. Deixo as pontas grandes sobrando. Vou fazer isso na outra perna e na cintura. Do mesmo jeito. Alinhavo e deixar as pontas sobrando. Só vou amarrar depois. Vestidinho na boneca. Pronto. Fiz os alinhavos com o elastex. Deixei as pontinhas sobrando. E agora eu visto na boneca. Com todo cuidado. Para não tirar. Para esse elástico não sair do lugar. Vou deixar para amarrar. Vestidinha nela. Porque. Não corre o risco de apertar demais. Agora sim eu amarro. Eu amarrei pelo avesso. Passei o elastex pelo avesso. Pronto. Está pronta a calçola. É só tirar. E vestir pelo direito. E assim. A Emília está pronta. Eu achei tão fofa. Ai gente. Eu amo fazer boneca. É tão bom. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o molde na descrição do vídeo. Então por hoje é só. Se você fizer essa bonequinha. Me envia. Me envia lá no direct do Instagram. Me marca. Eu adoro ver gente. Eu fico tão feliz. Quando eu vejo o que vocês fizeram. Então. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal.